Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? O que é isso? An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. 大招还在冷却中. 似乎有股黑暗的力量在靠近. 魔龙已被擊敗,我方中路防御塔,正在被攻擊. 魔龙 isn't the problem. 魔龙不止守殿,偷�ut。 魔龙不止守殿,攻击即省bowl. 八起弃禁弱的力量上環已被強裂, O que é isso? 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 O que é isso?